Bom dia, sou filhada com a sua filhada e da Raquel Eu gosto de ir na cara, de jogar De celular Dá uma palhinha Eu tô louvando aí Eu tô esperando os nex aqui Meus sonhos são Eu quero ser o mestre profissional Ou ter algo Mas eu acho que Deus deve ser Não é tudo mais A gente vai ficar muito bem Mas Eles vão falar A pessoa éilon Aê Eu sou fanzada A pessoa é outATHAN Meu nome é Emanuel, eu sou o filho daqui em Caralho, a Fernanda, meu pai, minha mãe é Raquel, minha irmã é a Ia, a Sofia, a Ia. Sonha em ser jogador de futebol, joga muito bem, com o sinal, né? Eu não vou jogar bola, eu sou da igreja Batista, a primeira igreja Batista de Minas Gerais, eu tenho a polícia de lá, eu tenho 12, quanta namorada? Eu não tenho. Mentira, mentira. A namorada é avanço. É isso. É isso, Sofia.